olá meus amigos bem vindos a mais um vídeo do canal viajando geral eu sou mauro eu sou a marta nós moramos vivemos e viajamos num motorhome chamado vida junto com a nossa gata a chandra nada disso eu sou o mauro e eu sou a marca a gente vive numa auto caravana portuguesa chamada vida junto com a nossa gata claro a chandra isso eles acertaram são loucos esses aí são imitações vocês têm que se inscrever no nosso canal aproveitando o bom preço da espanha estamos trocando mais uma botija de gás bora, bora lá, ser feliz na primeira vez que chegamos à espanha você pagou 15 e 90 a botija com a guerra e o aumento dos preços quanto que você pagou hoje? 15 e 70 é sério? ai que bom! é porque eu comprei agora na sepsa mesmo de fato e na outra vez eu comprei no posto de gasolina aqui com certeza tem uma comissão então aqui por enquanto acho que é o mesmo preço já faz tempo que ainda não aumenta então tá bom ainda não está provocando o efeito que está provocando em portugal porque em portugal já aumentou tudo, gás, gasóleo, aqui ainda estão segurando estamos fazendo, passando de novo para portugal porque nós vamos visitar valença nós não conhecemos e essa ponte aqui muito esquisita e tem um lado só tinha uma outra ponte ali talvez fosse melhor do que essa, se entrar alguém aí dá ruim ó porque não passa meu filho espera! era para ter esperado lá né tem um lugarzinho para parar ali no canto bom, seja como for, estamos chegando de volta a portugal é isso aí! portugal lã… e cheira esquerda! olha nós não tínhamos vindo por essa ponte nem por essa fronteira ainda ahaaaaaah! bom, nós viemos para valença, valença divisa com a espanha aqui, divisa com tui aquela ponte que vocês viram a gente atravessando tem um estacionamento aqui é só um pé mas é bem inclinado, então a gente vai passar o dia, vai conhecer a Fortaleza passear um pouco na cidade e depois vamos ver o que a gente vai fazer a caravana fica ali tem mais outra ali, o pessoal está fazendo uma limpeza, uma manutenção e a gente vai passear então aqui na Fortaleza Conhecer a Fortaleza de Valença é percorrer as memórias de dois mil anos das páginas mais marcantes das aventuras históricas de Portugal e Espanha essa é a rua principal, nós chegamos ao ponto de informação você vir à direita você tem todos esses inclusive o miradouro e você vir à esquerda você tem outras coisas então a direita tem umas coisas e a esquerda outras coisas é isso mesmo centro de informações é fantástico não, ela falou o que é, eu que não tenho que decorar ah, então pra cá tem igreja, pra lá tem miradouro sei lá, tô com o mapa preciso decorar? não então uma joia da arquitetura militar com cinco quilômetros de muralha uma fortaleza viva e multicultural o casaril, as construções militares, as igrejas, as vistas para o rio Minho, a antiga ponte metálica e tui medieval completam-se num quadro singular do lado de lá a Espanha, tui, a catedral que nós fomos e do lado de cá a fortaleza, a ponte que passa o trem, carro e pessoas aqui a cidade murada ou a fortaleza de Valença aqui a Marta ali plantações de couve espanhola, opa, portuguesa e do lado de lá couve espanhola lembrando que ali é tui e aquela é a catedral magnífica nós temos um vídeo muito é fiche de tui só a Marta pra transformar uma expressão portuguesa em nordestina muito é fiche eu acho que ali é um hotel ou um restaurante e é grande aqui a cidade por dentro ó, os canhõeszinhos ainda não sei se são originais ou são réplicas parece ser original que fantástico, né Valença, bastião militar da defesa independência de Portugal é hoje um espaço aberto ao mundo e símbolo das relações entre Portugal e Espanha a fortaleza e os seus sabores únicos da gastronomia com o bacalhau, os vinhos e a doçaria são um convite irresistível a sentir Valença e aí A CIDADE NO BRASIL Legal, aqui funcionam as colônias. Pessoas montam casinhas aí, caminhas, né, pra proteger eles do frio e da chuva. Tem água, tem comida, todo dia você vê gente alimentando eles e ninguém faz mal pra eles aqui. Ninguém mexe com eles aqui, eles têm a vida deles tranquilamente, vivem aí na cidade. São partes da fortaleza, são habitantes. O Óbidos. Olha, e é uma delícia as ruazinhas aqui também, as suas casas. Comércio. Comércio, é muito bacana, hein. Então vamos passear por aqui. Bom, e a previsão hoje é de chuva no final do dia. Então já tá virando o tempo, já tá esfriando um pouco mais, o céu tá carregado de nuvens e a gente vai passear, aproveitar aqui. Tchau. 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 Olha, dá pra ver a fortaleza perfeitinha aqui, né. E são duas partes, dois troços, dentro da mesma fortaleza maior. Aqui é uma homenagem a São Teutônio, primeiro santo português, mil e oitenta e dois, mil cento e sessenta e dois. Tchau. Olha que legal, nós achamos muito linda mesmo, bem preservada o forte. E olha, tá explicado. Valência tá se candidatando a patrimônio da humanidade, vamos torcer pra que consiga. Olha, por incrível que pareça, a gente já tá se preparando pro verão, porque a gente sabe que é uma questão de tempo pra aquele calor chegar, né. Então, nós ganhamos esse material refletivo de um pessoal que tava fazendo obra lá na França. Eles tiraram, não iam usar mais, deram pra gente. É um rolo. E aí, nós tivemos a ideia de cortar e colocar nessa janela, porque no verão, esse store, deve ser muito antigo, o refletivo dele já não tá funcionando como deveria. Então, aqui fica um forno no quarto. Aí, nós cortamos na medida certa. Essa janela do quarto, quase eu não abro, quase nunca, não gosto de abrir aqui. E agora, a gente fecha e fica com material refletivo melhor e mais funcional pro verão. Pro inverno também ajuda, que segura um pouco o frio. Ficou bom, né? Fica assim pelo lado de fora e o legal é que vai ajudar também a ficar menos claro. Vai ficar mais escuro. Bom, aproveitando aquele mesmo material, a gente tinha comprado uns tapa-sol pra colocar aqui na nossa clarabóia, que a nossa clarabóia é aquelas básicas, né. Tem umas mais modernas hoje em dia, que já vem com store e tudo mais. Mas a nossa é a básica. E tava usando isso aqui, ali, numa engenhoca que a gente criou. Só que esse refletivo é fraquinha. Sem contar que tem as unhas de uma gata, que eu não vou dizer quem é. Aí, a gente cortou e reformulou eles pra colocar ali. Então, vai refletir o sol. No verão, ajuda bastante. Além disso... No inverno, deixa entrar menos luz. É, além disso, entra menos luz, porque esse tipo de clarabóia, olha, entra muita luz. Fica bem claro de manhã. Bom, meus queridos, é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você gosta desse canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra notificação dos novos vídeos. Um abraço e fui. Um abraço e fui.